Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Vamos lá para mais uma assistência de física. Estamos aqui na página 61. Boa tarde, boa tarde. Não se esqueçam, não é obrigatório de presença. Vocês podem ficar em casa, curtindo a internet, o Facebook, que é essa grande ferramenta social. Ah, mas para aqui é para saber o celular, cara. Não interessa. Então, estamos aqui. Boa tarde a todos. Não servo ninguém. Uma bela tarde. Agora sim, uma esfera metálica. Estamos em Daúsquia, em nossa universidade. Uma esfera metálica de 0,3 metros de raio, que está eletricamente carregada, e em equilíbrio eletrostático nofáculo, até desenhar ela. Está carregada. Quando ele fala em equilíbrio eletrostático, quer dizer que as partículas estão paradas já. E ele disse esse tamanho aqui, que é 0,3. É o raio da esfera. Sabendo que sua carga é de 2,2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ele poderia colocar nanocoulombs, né? Ele disse a carga que é 2,2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Determine o potencial em volts num ponto situado a uma distância de 0,2 metros do centro da esfera. Ele quer um pontinho por aqui assim, ó. Um pontinho que não está encostado na esfera. Ele está a 0,2 metros do centro da esfera. Por que essa questão se torna tão boa, embora ela pareça inicialmente fácil? É porque, na verdade, a tendência do aluno é procurar no formulário uma questão, uma fórmula para calcular a vantagem, DDP. Que é K vezes Q sobre D ao quadrado. É campo elétrico, que é vetor alheio do potencial. Não tem o ao quadrado, só uma parte. Olha só. Quando a gente vai calcular o potencial, a tendência vai pegar a fórmula e substituir os valores. E já que a distância é 0,2, é natural que ele coloque ele no 0,2. Porém, na última aula, nós vimos que se nós formos analisar a voltagem de uma esfera carregada, à medida que nos afastamos dela, a voltagem do seu interior é a mesma voltagem na superfície dela. E depois começa a cair. Ou seja, se eu quiser calcular a voltagem de qualquer ponto no seu interior, eu calculo a voltagem na superfície, porque ela se mantém constante. Por isso que eu não posso colocar 0,2. Porque as cargas estão a 0,3 do centro. Como essas cargas estão a 0,3 do centro, é essa distância que vai determinar o potencial da esfera. No seu interior todo. Então, fica bem igual. O valor do carro famoso é 9 vezes 10⁹. A carga da esfera é 2,2 vezes 10⁻⁹. E a distância é a distância até a superfície da esfera. Mesmo que tu queira calcular o potencial de qualquer parte do seu interior. Este detalhe tornou a questão muito mais delicada. 9 dividido por 3 é 3. Então, 9 dividido por 0,3 é 30. 10⁹ com 10⁻⁹ dá 10⁰. 30 vezes 2,2, que é 3 vezes 22, que é 66. Então, é delicada essa questão. Se ele te pedir para calcular a voltagem no interior de uma esfera, calcule a voltagem na superfície. E lembre que ela é constante em todo o interior. Certo? É esse detalhezinho. Vamos para a próxima. Na aula, a gente viu que o potencial dentro da esfera é constante. Aí, a questão pedia para calcular o potencial neste ponto, que é no interior da esfera. Aí, a colega estava em dúvida por que a resposta tinha que ser usando 0,3, já que ele pediu a distância a 0,2. Aí, a justificativa é, pois, o potencial é constante no interior da esfera. E, para calcular o potencial da esfera, aqui não é a distância, é o raio. Lembra que na aula a gente tirou o r com o d e colocou o r? Então, era por isso. Era porque a gente tinha que usar o raio da esfera. E por que que está constante o potencial? Aí, eu tentei justificar para vocês. Se você calcular o potencial no centro, cada partícula gera um certo potencial. Como é uma grandeza escalar, a gente soma todas elas. Quando eu for por um ponto que não é o centro, algumas distâncias diminuem, aumentando o potencial. E outras distâncias aumentam, diminuindo o potencial. E essa aumenta para umas partículas e redução de potencial para outras compensa. Por isso, que no interior, o potencial é constante. Não custa lembrar que o campo elétrico é um pouco diferente. O campo elétrico é uma grandeza. Então, o vetor gerado por uma partícula é anulado pelo vetor gerado pela outra partícula. Certo? Por isso, que no interior, o campo elétrico é zero. Lembra disso? No raio, tem um certo valor. E fora da esfera, o valor dobra e vai caindo com quadrada distância. Lembra? Esses foram os estudos que nós fizemos naquela aula. Só para aproveitar o limão. Ah, fiz também o livro dos trabalhos nas questões. Deixa eu embora. Muito obrigado. Bem simples. É, não, mas até as questões mais simples merecem respeito. Tchau. Tchau.